Não se assusta, só mexe o bumbum BUM, 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 BUM BUM, BUM, BUM Na minha cara, na minha cara Na minha cara, na minha cara Na minha, 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 na minha cara Na minha cara, na minha cara Espagate na minha cara Na minha cara, na minha cara Espagate na minha cara Na minha cara Na minha vara Na minha vara Na minha vara Peço a balar e dar meu espacate Na minha cara Na minha cara A 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 minha cara O que é isso? 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 indigenous é? O que é isso? O que é isso? 소� O que é isso? 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 Tchau. 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 Can you see me? Tchau. Tchau. Can you find me? Tchau. 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 Música 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 Música